Vagabundo chorava na boca de ferro Bom gente, na live da madrugada eu fiquei de explicar essa expressão que muita gente interpretou mal Quando o Pedrinho fez o vídeo e fez esse comentário, ele nem sabia que estava sendo filmado Em que ele ouve uma música do Credence, Credence Revival, não lembro E aí ele fala, vagabundo chorava na boca de ferro O que isso significa? A boca de ferro era uma espécie de alto-falante que existia na casa de custódia Na casa de custódia, muito, no Carandiru E lá eles chamavam os presos quando chegava a visita, dava os avisos e ficava tocando música o dia inteiro Então eu propositalmente fiz um pendrive com músicas que abrangeram os anos 70 até os anos 2000 Que foi o tempo que o Pedro ficou no sistema Com o intuito de invocar nele as memórias afetivas Então, muitas vezes ele ouvia uma música ou aqui na clínica ou quando a gente ia fazer live Que eu deixava essas músicas tocando no fundo E era propositalmente para que ele lembrasse E aí ele falava que quando tinha certas músicas que os caras choravam Eles estavam presos lá e choravam Porque tinha deixado a namorada, a esposa lá fora E ele tirava onda com a cara deles Falava assim, vai vagabundo Não sabe roubar direito Seu corno Agora tua mulher está lá dando para outra e você está aqui chorando Então Esse pedrinho que eu conheci Ele era um pedrinho engraçado Por incrível que pareça E aí ele Ele falava isso para mim E depois ele falava assim Putz, eu dei mancado, né? Eu não devia ter falado isso para o cara O cara estava sofrendo E eu ainda estava tirando onda com a cara dele Se fosse tirando onda com a minha cara Eu dava um soco E se não desmaiasse com o meu soco Eu ficava de castigo Eu me colocava de castigo 30 dias Porque o meu soco tinha que desmaiar Eu treinava todos os dias Que era para com um soco Eu derrubar o cara Porque eu era pequeno Então se o cara reagisse Eu estava fodido Então é isso, gente A boca de ferro Era o alto-falante Ou o megafone No qual tocava músicas O dia todo No Carandiru E os presos ficavam ouvindo E lembrando de suas vidas aqui fora Então está respondido